Já deviam estar fechadas há bastante tempo, mas o sistema que permite formalizar as candidaturas só há pouco tempo é que já vai aceitando algumas, portanto nós podemos dizer que na agricultura estamos neste momento na tempestade perfeita, porque enquanto vemos na televisão há às vezes catástrofes derivadas do que eles dizem que são as alterações climáticas, inundações na Alemanha, aqui temos uma inundação no Ministério da Agricultura, mas numa inundação de incompetência, já não sabemos catalogar, só sabemos já que os agricultores, para a agricultura e para o mundo rural, o PEPAC é algo de fundamental, as candidaturas, e neste momento estamos completamente retrasados porque o sistema não tem dado resposta. Andamos aqui aos solavancos, enquanto em Espanha, na Áustria, na Alemanha, as candidaturas estão encerradas, nós aqui comparamos-nos com os nossos vizinhos da Península Ibérica, se eles conseguem, conseguiram já ter as candidaturas fechadas, nós devemos estar, pelas últimas informações, pelos 30% da área rural candidata. E ainda há muita indefinição em vários programas, nos ecorregimos, há vários, portanto eu digo que é tempestade feita porque temos uma seca que tem consequências catastróficas, que nos parece que só há pouco tempo é que os responsáveis tomaram consciência da situação em que o mundo rural está, porque 84% do território agrícola é sequeiro, não é, fala-se muito da água, que temos água, pois temos água armazenada em barragens, mas essa água é muito boa para culturas de regadio, mas essa água não serve para ir e regar as pastagens, e esses tais 84%, que são 2 milhões e 500 mil hectares, de terra, que ainda se fosse possível pôr essa água a regar essa área, se houvesse um sistema qualquer que permitisse regar por expressão essa área, essa água desaparecia, ao fim de uma semana, tendem atenção à área que é, pronto, aquilo quase não tinha significado, portanto, a água de que se fala, que há muita água armazenada, há muita água armazenada para o regadio, para os sistemas de regadio, que é uma parte pequena, é muito importante para a produção de alimentos e de milho, de culturas, das oliveiras, das amendoeiras, pronto, é importante para isso, para o tomate, e suficiente, mas para a agricultura de sequeiro, que é a grande maioria, não é, e isto está a conduzir ao desaparecimento das espécies pecuárias do extensivo, e vai desaparecer também os agricultores, há muitos agricultores que estão há pouco tempo na atividade e que dizem que aqui que não tem futuro, vão se calhar para outras, as pessoas não têm consciência dos animais que estão a desaparecer dos sistemas de água silva-pastorias. Que medidas é que poderiam ser tomadas? Olha, os espanhóis tomaram medidas a tempo, talvez cinco ou seis vezes mais, que já pagaram aos agricultores por eles tentarem manter os efetivos. Tentaram cinco ou seis vezes mais do que está previsto em Portugal. Aqui está previsto. Os espanhóis já lá chegou o dinheiro, e, portanto, eles já têm dinheiro para ver se conseguem comprar alguns alimentos para manter os efetivos. Mas aqui não, as pessoas não têm dinheiro, não têm comida no campo. A única alternativa que se sente é que o governo não está a dar o apoio que ouvem dizer que, por exemplo, a Espanha dão. E isto não há memória de haver uma não consciência da instituição em que o território rural está, porque, como já disse, são 2 milhões e 500 mil hectares que poderão ficar ao abandono. Sem pessoas lá dentro, porque as pessoas não têm condições para lá sobreviver. Se não houver sustentável ideia económica, as pessoas saem, vão à procura de outra vida. É normal que esteja assim. Então, vamos lá.